E agora tá de volta, 12 horas e 22 minutos e a gente fala, põe aqui o destaque de polícia. Dois homens foram apresentados na manhã de hoje pela polícia. Eles são envolvidos em uma morte de uma universitária. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Juscelio Paiva, aqui na tela. Juscelio. Juscelio. Mas quem vai explicar melhor sobre essa história toda, que inclusive terminou na prisão dos dois homens responsáveis pela morte da Rayane, que foi vítima de bala perdida lá na Zona Norte, é o delegado Torquato Moser, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Delegado, esses dois homens que aparecem nas imagens aí, o Iago Moraes Matos, um jovem de 19 anos, e o comparsa dele, o Otávio de Jesus Negrão, de 20 anos, eles são residentes ali da área da Zona Norte e estão envolvidos na morte da jovem Rayane Carolina. De fato, inicialmente, é necessário esclarecer, nesse caso em particular, todo o trabalho da estrutura de segurança pública funcionando. Em primeiro lugar, a Polícia Militar, com o seu policiamento ordinário, conseguiu efetuar uma prisão de um nacional de nome Iago, na posse de uma moto roubada e também com sinais identificadores adulterados. O mesmo foi conduzido à Delegacia, o 13º DIP, no caso, ao qual já trabalhava junto com a DHS na tentativa da elucidação desse caso. Porque, segundo informações da polícia, um morador lá da área do Cidade de Deus teria denunciado o tráfico de drogas naquela área. Então, o Iago, que seria ali, possivelmente envolvido, foi tirar a famosa satisfação, né, com a pessoa que denunciou ali o tráfico de drogas na região e a Rayane estava, no que nós falamos, no ditado popular, na hora errada e no lugar errado e foi vítima de bala perdida. Em apertada síntese, Iago possuía uma arma em sua residência. E de posse dessa arma, o mesmo foi tomar satisfação com uma das pessoas que ele acreditava ser o denunciante, já que estava cheio de polícia na área e isso, querendo ou não, acaba atrapalhando o movimento. De fato, a polícia está realizando o seu trabalho, que é o combate ao crime. E de posse dessa arma, o mesmo foi tomar satisfação. Só cabe aqui destacar que Negrão era a pessoa que estava fazendo a visualização e o contato. para poder informar a Iago o momento correto, exato de ir. De posse dessa informação, quando o Negrão passou, o mesmo Iago foi lá e efetuou, de fato, esses disparos contra um dos delatores, que ele acreditava ser um dos delatores. Isso ocorre que alguns desses disparos acabaram acertando, acabaram indo acertar a Rayana e que acabou vitimando a mesma. Agora, delegado, procedimento judicial. O Iago foi preso porque estava com a moto roubada, mas como é que fica a situação deles perante a justiça? Bom, são duas situações distintas. Em primeiro lugar, o procedimento policial e criminal realizado em razão dessa moto roubada com sinal identificador, da mesma adulterado, e o outro procedimento no que toca a esse homicídio, além da tentativa de homicídio da outra vítima. Então, são procedimentos diferentes ao qual ele vai responder somados agora a sua extensa ficha criminal. Muito obrigado, delegado. Agora, olha só, eles estavam com os mandados de prisão aí em aberto, prisão preventiva, né? Então, eles serão encaminhados a um dos presídios aqui da capital, esses dois jovens aí, suspeitos pela morte da também jovem, Rayana e Caroline. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva. Agora, Mariana, sabe o que eu mais fico indignado? É que tiram a vida de uma pessoa, né? Aí ficam com essa carinha de coitados aí, quando são apresentados para a imprensa. Não tem jeito. Sempre droga no meio, olha aí, olha a cara, é isso que eu fico indignado, sabe? Aí eu chego lá na hora, pergunto por que que eles fazem esse tipo de coisa, aí só querem falar perante a justiça. Mas tá aí, foram apresentados pela polícia, infelizmente uma vida foi tirada aqui da terra e agora os dois aí, ó, já deu para eles. Mas uma família destruída, né? Já deu, já deu e agora vão pagar pelo que eles fizeram. E a gente continua falando de destaque aqui de polícia. Três índios foram executados a tiros no final da tarde desta segunda-feira, viu, Mariana? Olha só, a gente tá vendo aí nas imagens que eles foram assassinados. E a gente mostra aqui no programa da comunidade, foi na Vila da Betânia, no município de Santo Antônio do Içá, localizado a 878 quilômetros de Manaus, no Amazonas. Uma quarta vítima que seria uma mulher que está gravamente ferida no hospital da cidade, Mariana. Pois é, Bruno, até o momento a motivação do crime é desconhecida. O cacique da aldeia acionou a polícia militar e informou que dois homens, supostos traficantes peruanos, são suspeitos de cometer o triplo homicídio. Os homens foram vistos pedindo carona aos índios em uma canoa e que eles entraram ainda na embarcação. É triste, né? Muito triste. A gente mostra isso aqui, infelizmente, na tela do programa da comunidade, porque tem que realmente ser falado. Mas aí a gente realmente mostra e lamenta a morte desses indígenas que foram brutalmente assassinados. A gente muda de assunto, né, Mariana? Com certeza, o que eu gosto de falar é de coisa boa, é de promoção, é de premiação. Premiação e olha onde a gente está aqui, com essa maquiagem maravilhosa da importadora Três Elefantes, hein, Bruno? Três Elefantes, eu sei, eu sei que a gente vai lá para Petrópolis. Vai? Vai lá, Mariana. Ah, eu conheço gente do Petrópolis. Então vai lá, Mariana, é contigo. Alô? Alô? Importadora Três Elefantes, novo conceito em maquiagem? Aí sim! Aí ganhou o prêmio! Adorei, gente! Quem está falando? Adorei, tudo bem? Quem está falando? O Fritimê, meu amor. Oh, muito obrigada por participar com a gente. Parabéns, você vai ficar ainda mais linda com a maquiagem da importadora Três Elefantes, viu? A gente dá um tempinho, dá para conversar rapidinho. Obrigada! Tu está bem? Está feliz? Oi? Está feliz? Muito feliz! Olha, tem muita coisa boa aqui, viu? Tem sombra, eu entendo. Amanhã, dez e meia. Se de meia o nome dela, né, diretor? Se de meia, amanhã, dez e meia, a gente vai estar te esperando aqui. Eu e o Bruno, vou te dar um abraço muito forte. Quero te entregar ao vivo essa maquiagem, para você ficar uma princesa muito linda, viu? Vai ficar mesmo. Continue ligado aqui na programação, ligadinha, na programação da TV em Tempo, porque a gente fica por aqui hoje, né, Mari? Hoje. Mas em seguida vem o programa Boa Tarde com o Henrique Cundiveira. É, a gente se despede. Muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente está de volta aqui no programa agora. Olha, porque o Henrique já está aqui do meu lado dizendo, Mari, encerra que eu quero entrar no ar. Então é contigo, Henrique. A vontade. Tchau, gente. A vontade.